Ele é pequenininho, mas é um problemão na pecuária bovina. O que o criador vê no rebanho é só uma parte da população de carrapatos, já que 95% está na pastagem. Pesquisas indicam que os prejuízos provocados por ele sejam de cerca de 4 bilhões de dólares por ano, somente no Brasil. O cálculo deste valor é feito a partir das perdas na produção de leite, que podem chegar a 90 quilos por lactação de somente uma vaca e na menor eficiência no ganho de peso, com menos de 7 quilos por bovino de corte no período de 275 dias, com infestações de 20 teleógenas de carrapatos. E todos esses prejuízos provocados pelo carrapato acabam sendo acentuados agora por causa das chuvas e do forte calor que acontece na maior parte do Brasil. Sobre esse assunto, vou conversar a parte agora com o Ingo Melo, que é veterinário. Ingo, e os prejuízos vão muito além até da perda de carne e leite nos animais. Com certeza. Os prejuízos provocados pelo carrapato, eles somam, na verdade, a perda de peso do animal, então o animal deixa de ganhar peso, pode trazer a perda da produção de leite e também feridas pelo corpo, bicheiras, aquela ferida onde saiu o sangue, a mosca pousa ali, bota seus ovos, provocam grandes feridas nos animais. E é claro que esses parasitas também, ao longo do período parasitário deles nos animais, vão transmitir doenças como a tristeza parasitária bovina ou anemia. E como que faz o pecuarista que nos acompanha para saber se o rebanho dele está sendo atentado aí, está sofrendo com esses parasitas que são os carrapatos? Bom, a primeira situação importante para o produtor identificar a parasitose é a observação das cargas de parasitas nos animais. Olha só, em um rebanho de 100 animais, existem aproximadamente 10 a 15 animais que são aqueles que eles chamam de sangue doce. Esses animais funcionam como um sentinela, como eles vão servir de aviso de que vem uma onda de manifestação de carrapatos. Esses animais conseguem, olha só, de 100 animais, 15 animais em média, vai ter essa carga de parasitas, carga de carrapatos maior. Eles chegam a ter 70% da carga do rebanho. Então, a pequena quantidade de animais albergando grande parte da carga do rebanho todo. Então, o produtor precisa estar atento a esses animais como sinalizadores e iniciar protocolos de controle. De maneira geral, as propriedades podem ser classificadas em autoinfestação, infestações com grande quantidade de carrapatos adultos, aquelas carrapatas grandes, já cheias de sangue e bastante forma jovens, que vão garantir a formação dessas adultas e os pastos carregados. A gente chama isso de autoinfestação. A média infestação é quando a gente não nota tantos carrapatos grandes, carrapatos teleógenos, mas existe uma carga significativa de formas jovens na pastagem e no animal. E a baixa infestação é quando a gente não observa carrapatos adultos no animal e poucas formas jovens, tanto no pasto quanto no animal. Isso é importante para a gente definir o protocolo adequado de controle. Se vai ser um protocolo com poucos tratamentos, no caso de baixa infestação, média infestação e alta infestação, no caso, terei que fazer vários protocolos, vários tratamentos dos animais, até eu conseguir abaixar as cargas, tanto no animal quanto na pastagem. E aí entra o veterinário para orientar a respeito deste assunto e indicar os protocolos, que se o pecuarista não utilizou o manejo de vacinação contra a febre vitosa, pode fazer isso e deve fazer durante todo o ano com auxílio técnico. Exato. Um grande problema hoje que a gente encontra no método de controle é que os produtores deixam para tratar dos animais contra os carrapatos, primeiro no momento que já está cheio de carrapato. E basta uma carrapata para nós termos 3 mil, em média, 3 mil ovos de carrapato no ambiente. O que a gente vê no animal é muito pouco, perto do potencial que ele deixa no ambiente. Então a campanha de vacinação de aftosa, a maior parte do país em maio e novembro, é usada para fazer o controle do carrapato. E isso é um equívoco, porque o carrapato se multiplica durante o ano todo, nas estações mais secas ele tem dificuldade, mas nas estações quentes e chuvosas ele se multiplica com muito mais intensidade. E aí sim nós precisamos de um programa de controle com tratamentos seriados, sucessivos. E você precisa achar um técnico, o produtor precisa achar um técnico que saiba fazer o controle para implantar um método de controle eficiente e economicamente viável dentro da propriedade. E assim para a gente concluir, com certeza não vai ter carrapato sugando ali o lucro, né? Seja para quem produz carne, para quem produz leite. Para quem faz, para o produtor que faz o controle do carrapato ao longo do ano, com certeza os prejuízos, a perda de peso, a perda da produção de leite, as feridas e a tristeza parasitária que causa anemia no animal, com certeza esses prejuízos vão estar afastados ou numa proporção controlável. Então precisa fazer controle de carrapato com certeza. Muito obrigado. E conversei com o Ingo Melo, veterinário, falou um pouco para a gente sobre a importância do controle dos carrapatos nesse período que a gente acabou de entrar agora de forte calor e chuvas na maior parte do Brasil. De Cravinhos, São Paulo, Gustavo Batista.